Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Thalita Cavalcante. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No meu canal você vai encontrar resenhas sobre produtos de beleza, resenhas sobre perfume, sobre produtos de cabelo, tudo relacionado ao mundo da beleza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no joinha, já se inscreve no meu canal, porque sempre tem novidades. E a resenha de hoje, gente, é sobre produtinhos usados durante a semana. E é uma collab com a minha querida amiga Mara Valente, que tem um canal aqui no YouTube. Ela é uma pessoa, gente, um presente que o YouTube me deu. É uma pessoa maravilhosa, que traz resenhas sinceras sobre produtos de beleza, perfumes, hidratantes e que eu gosto muito de acompanhar. Então, quando você terminar de assistir esta resenha, eu vou deixar o canal da Mara na descrição deste vídeo e fixado no primeiro comentário para você ir lá conferir os usadinhos da semana da Mara, tá certo? Espero que vocês gostem. Então, vamos lá começar. O primeiro perfume usadinho da semana é um perfume importado, que é o La Nuit Tresol de Lancome. Esse perfume eu considero um perfume muito gostoso, um perfume realmente noturno. É um perfume, gente, que tem uma embalagem muito bonita, um frasco muito bonito. Eu considero um dos frascos mais bonitos da perfumaria, certo? E com relação às suas notas, ele contém notas de rosas negras, ele contém um fundo incensado em sua composição, que deixa um perfume misterioso, um perfume muito gostoso e sedutor para ser usado durante a noite. E eu super indico para quem gosta de fragrâncias que vão nessa linha. E o meu segundo usadinho da semana foi um perfume de Carolina Herrera, que é o Good Girl Leger. Este perfume, gente, ele é um perfume adocicado, muito gostoso. Ele contém notas de doce de leite em sua composição. Então, para quem gosta de notas de café e notas de doce de leite, pode apostar nesse perfume de Carolina Herrera, que ele é muito gostoso. O Good Girl Leger, ele vai te entregar essa proposta. E eu super aprovo e uso, certo? Esse meio é de 50ml. E eu costumo utilizá-los, certo? Com hidratante sem cheiro. E o hidratante que eu escolhi para utilizar durante essa semana foi o hidratante Cera V. Quem acompanha o meu canal, vê que eu utilizo muito esse hidratante, junto com outros hidratantes sem cheiro. Quando eu quero fazer testagem de perfumes, quando eu quero que se sobressaia o cheiro realmente do perfume, eu gosto de utilizar esse hidratante sem cheiro. O hidratante da Cera V é um hidratante muito recomendado por dermatologistas para pele seca e extra seca. Ele contém ácido hialurônico, que traz um preenchimento para a sua pele e eu gosto muito e utilizei em conjunto, certo? Com estes perfumes. E o próximo usadinho da semana é um usado que foi recentemente comprado e que realmente me surpreendeu. Inclusive, eu tenho resenha, gente, dessa compra. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem, certo? Que é o My Lily. Gente, esse perfume eu considero uma joia da perfumaria. Ele é um perfume floral, um perfume muito gostoso, um floral verde, que contém notas de flor de lírio, muito gostoso. Inclusive, dizem que ele vai sair de linha, né, de O Boticário, vai sair do catálogo de O Boticário. Então, gente, quem gosta de toques florais, verdes e que ainda não conhece o My Lily e tiver condições de adquiri-lo, eu recomendo, porque é um perfume muito gostoso. A única coisa que eu não gosto desse perfume é este borrifador, ou seja, nada em relação à fragrância, mas em relação ao frasco em si do perfume. Muito gostoso, certo? Muito refrescante e elegante. E em conjunto, gente, com o My Lily, eu utilizei o hidratante acetinado da mesma linha, certo? Esse hidratante acetinado, gente, ele é muito potente, tem um cheiro muito gostoso, o meu já está bem utilizado, certo? Ele não cai do pote, é bem rígido, ele traz uma boa hidratação para a pele, fora a perfumação, que é esplêndida, divina a perfumação deste produto. É um produto realmente de muita qualidade e ele tem um cheirinho do perfume. E eu utilizei em conjunto, e mim, gente, essa combinação é uma explosão de fragrância floral sofisticada, bem refrescante, muito gostoso. E outro usadinho da semana é um lançamento da Casa O Boticário, que é o perfume Elizee Succes. Gente, esse perfume eu não recomendo comprar no escuro. Eu tenho essa canetinha justamente porque eu não queria adquiri-lo no escuro. Ele é um perfume que contém notas de rosas negras, certo? Da Turquia. Ele é um perfume que logo de saída você percebe que ele é um perfume bem forte. Inclusive, eu estou preparando resenha para vocês desse perfume. Então, se você quer resenha desse queridinho, então já se inscreve no meu canal, já ativa o sininho porque em breve sairá a resenha. E ele não é um perfume para dar blind, eu não considero um perfume para dar blind, certo? E o próximo perfume utilizado é um gostoso e também lançamento da Casa Natura, que é o Una Infinito, gente. Esse perfume, para mim, foi um dos melhores lançamentos desse ano da perfumaria nacional. Ele é um perfume que contém notas de ameixa negra. É um perfume que eu consigo sentir um dulçor de mel muito gostoso nesse perfume. Apesar de não dizer que ele tem notas de mel em sua composição, eu consigo sentir notas de mel nesse perfume. Inclusive, gente, eu já tenho resenha, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Se vocês quiserem saber uma resenha mais aprofundada desse perfume, certo? Esse perfume realmente me surpreende. É um perfume noturno, mas se você conseguir maneirar nas borrifadas, você consegue utilizá-lo pela manhã. Ele tem um frasco muito lindo com glitter, um frasco escuro com glitter, né? Que representa o infinito. Infelizmente, eu tive notícias de que esse perfume vai ser descontinuado no ciclo 14 da Natura, certo? Então, é uma pena, gente, porque é uma fragrância muito gostosa. E eu não entendo por que vai ser descontinuada, porque realmente é muito bom. E eu considero um dos melhores lançamentos do ano da perfumaria nacional. E em conjunto com o meu Uno Infinito, eu utilizei o hidratante Paixão, framboesa negra com hibisco. Esse hidratante, gente, ele tem uma textura muito cremosa e tem um cheiro adocicado. Mas não é um adocicado bobinho, um adocicado menininha, um adocicado puxado para bala, não. Ele é um adocicado fechado, um adocicado adulto que eu gosto muito. Inclusive, eu tenho um resenha desse hidratante, de hidratantes que trazem uma potência, que trazem realmente uma hidratação potente para a pele. Se você quiser conferir, eu vou deixar também linkado aqui, certo? E o próximo usadinho da semana foi um perfume mais fresco, um perfume mais dia a dia, para ser utilizado para ir para uma consulta, para ser utilizado pós banho. Muito gostoso, inclusive eu tinha deixado esse perfume encostado, gente, durante um tempo, porque eu tinha ficado viciada nele, que é o meu biografia tradicional. Esse perfume, ele traz uma floralidade muito gostosa, muito refrescante. Eu consigo, gente, usá-lo em qualquer estação, em qualquer horário. É um perfume que não vai incomodar, mas que vai lhe deixar cheirosa, perfumada, com a sensação de banho tomado muito gostoso. E eu utilizei em conjunto com o hidratante de Oboticário, que é o hidratante ativa, da linha Cuide-se Bem. É uma loção hidratante que eu consigo sentir notas, gente, de limão, muito gostoso. Mas é um limão cremoso, não é um limão puxado para o cítrico. É um limão um pouco doce, muito gostoso e combina muito bem. Se você tem, gente, esse perfume e esse hidratante, combina e depois comenta aqui embaixo e diz para mim o que foi que você achou dessa combinação, porque eu achei muito gostosa, certo? E outro perfume, gente, que é um recém adquirido aqui na minha coleção, é um perfume da Ciclo, que eu, inclusive, até já conversei, já falei com a Mara sobre ele, que é o perfume Forever. O meu eu comprei em conjunto, gente, com o hidratante. Eu comprei em conjunto na Riachuelo. E foi realmente um perfume que me surpreendeu. Ele tem notas de chocolate branco, mas essas notas de chocolate branco não são notas muito abertas. Eu considero notas como se fosse de um chocolate quente, um chocolate branco quente, que chega a me dar a impressão de um cheiro de biscoito saindo do forno. E realmente me surpreendeu, eu estou viciada nessa fragrância. É uma delcolônia. Então, não esperem, assim, uma perfumação, uma performance muito explosiva deste queridinho, porque realmente ele é uma delcolônia. Inclusive, enquanto eu estou falando para vocês, eu estou sentindo o cheirinho dele. Esse cheirinho gostoso que eu consigo sentir de biscoito, que deve ser por conta desse leite, né? Desse chocolate branco que contém na sua composição. E esse hidratante, ele é bem potente. Eu considero um hidratante muito gostoso. E eu tenho resenha desse queridinho no meu canal. Inclusive, eu ainda vou postar para vocês, certo? Agora, saindo um pouco da questão de perfumes, eu procuro também mostrar o que eu utilizei na minha pele durante a semana. E eu tenho utilizado um esfoliante muito gostoso, que realmente me surpreendeu, que é esse esfoliante, gente, da Labotrate, que é o esfoliante de pitaia, que ele pode ser utilizado tanto para o rosto como para o corpo, mas eu costumo utilizar para o corpo, certo? Porque eu tenho a pele do meu rosto muito oleosa. Ele é composto por ácido hialurônico. E ele auxilia no preenchimento da pele. É muito, muito gostoso mesmo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ele tem a coloração rosada, com essa semente de pitaia. Lembra muito pitaia, realmente. E tem um cheiro muito gostoso. E traz uma esfoliação e uma hidratação muito potente para a pele. E o melhor, gente, ele é muito acessível. Eu comprei este queridinho por R$19,90. E dura muito, gente. Dura muito. E traz realmente uma limpeza e uma hidratação para a pele muito gostosa. Super indico para quem não conhece. Ou se você conhece este esfoliante, ou outras fragrâncias desse esfoliante, comenta aqui também que eu vou adorar saber, certo? E por último, gente, não menos importante, eu utilizei essa máscara facial da Dermage, que eu já utilizo há um bom tempo, desde 2019, começo de 2019. É uma das melhores máscaras da Dermage, certo? Máscaras faciais. Ela é composta por caviar. Diz que tem micropartículas de ouro, eu não sei dizer, certo? Traz uma luminosidade, uma hidratação muito gostosa para a pele. Hidrata realmente a pele, como promete. Em 20 minutos você consegue ter uma pele muito gostosa. Eu gosto muito dos produtos da Dermage, certo? Infelizmente, eles não são produtos muito acessíveis, então eu costumo comprar realmente esses produtos em sachê, que eles custam em média de R$16 a R$20,00. E eu gosto muito. Gente, então esses foram os meus usadinhos da semana. Comenta aqui embaixo se você utilizou algum desses produtos, ou se você conhece algum desses queridinhos, que eu vou adorar saber. E terminando esse vídeo, corre lá no vídeo da minha amiga, Mara Valente, que ela vai mostrar os usadinhos da semana dela, o que foi que ela utilizou, e as impressões que ela teve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica no joinha, já se inscreve no meu canal, pra mais novidades. Então é isso, gente. Beijo, tchau!